Música Ai Olá minhas lindas e minhas lindas Tudo bom com vocês? O vídeo hoje eu vou estar aqui para visitar vocês Qual fazer uma make para você ir para a escola Nananana não Você pode até ir Mas eu acho esse make mais Que é brilhante Coisa brilhante As vezes não é para ir para a escola Não sei se vocês vão esconder brilhante para ir para a escola Mas vai estar no título Não sei O vídeo hoje é make para você ir para a escola Se você quiser ir para a escola Sair, passear Para qualquer canto Até para jantar especial Na sua casa Então, cadê? Achei Opa de cima de maquiagem Então agora eu vou Passar com tudo Eu já Então Bora para a make Então o primeiro Como eu não tenho base Não tenho rímel Até que é o negócio de tirar a orelha 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 é orelhas Então olha Já começo passando Um pó Bem clarinho Desse daqui Mais clarinho Ó Não preciso passar muito Tá bom, gente? Eu passo assim Mas são as questões Faz assim, ó Eu faço assim, tá bom, né? Meu make Então você passa o pó Deixa eu guardar o pó, né? Uhum Agora a gente vai passar Uma sombra Então eu tô aqui, ó Com o pincel E essa daqui Eu vou usar brilhante, ó Você pode usar qualquer cor Mas é que é mais Saber que aqui já é mais Para passear Entendeu? Então olha Eu vou olhar ali no espelho Então eu já volto, né? Então eu vou passar E depois eu vou voltar aqui Não dá para ver? Mas ficou brilhante, ó Não dá para ver na câmera Mas olha Tá no celular Mas ó Tá brilhando aqui, ó Olha Não sei se dá para ver Mas ela tá brilhando, olha Então Então, ó Agora eu vou passar o batom Eu vou fazer aquela boquinha Que a gente tem aqui no canal Tava olhando de novo no espelho Boquinha, ó Então, ó Para vocês verem Eu sujei meu dedo De fazer O outro tá só um pouquinho E esse bateu o dedo Um pouco pra sair Então, ó Essa aqui foi a make Deixa eu botar aqui Para ser claro Que não dá, gente Olha Deixa eu vir para cá Ó Ficou assim Então, agora eu vou encerrar o vídeo No mesmo canto Porque eu não gosto de ficar segurando o celular Então Ah, gente Sobre o tripé Eu Não Eu não O meu gato Deixa eu até pegar ele aqui Essa criatura Destruiu o meu tripézinho De zepotelão De rolos para o pais e anel Que melhor fosse Ela destruiu Desculpa na minha Oi, tá me cheirando, gente Não Gostou da minha make? Ele gostou Vai lá, gringar Então Eu vou botar alguns takes da make Esses foram os takes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Com todo mundo E comenta Aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijão Do coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau